E aí, galerinha, como vocês estão? Espero que vocês estejam, ó, maravilhosos! Pessoal, é o seguinte, essa aula de hoje, essa semana, é uma semana completamente diferente, tá? Por quê? Porque estamos aí na semana da cultura, da arte, da leitura, então, essa semana é uma atividade completamente livre, daquilo que nós não estudamos aí ao longo do ano. Certo? E o que vocês vão fazer aí? Presta atenção! Seguinte, gente, essa atividade está indo para vocês aí, e é uma atividade completamente livre. Professor, por que livre? Vocês vão fazer se vocês tiverem o desejo de fazer. Não vai valer nota, é só para a gente explorar um pouco a nossa criatividade, para a gente relaxar um pouco, não é nada daquilo que a gente viu nas apostilas e no nosso conteúdo de arte, certo? Então, eu quero que vocês acompanhem o vídeo, ok? E vamos aí fazer uma flor tridimensional, beleza? Coisa muito simples, muito tranquila de fazer. Espero que vocês gostem, para quem fizer. Certo, gente? Beijo grande para vocês, fiquem com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau! Galera, aí vocês perguntam assim, Professor, mas o que é uma coisa tridimensional? É aquilo que tem três dimensões, altura, largura e profundidade. Já viram o filme 3D? Exatamente isso. É como se aquilo estivesse saltando para fora, no caso, a imagem do filme, ok? E é isso que nós vamos fazer. Vamos fazer uma flor saltando para fora da nossa folha, ok? Preste atenção no vídeo. E é isso que nós vamos fazer. 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 E é isso que nós vamos fazer.